Hoje eu quero conversar com você que já fez 40 anos de idade ou vai fazer 40 anos, vai ingressar na meia-idade, você que já trabalhou bastante, você que já ralou muito na vida e ultimamente você está indo dormir e tem um sonho de consumo crescendo no seu âmago, aquela vontade de comprar aquele carro antigo, aquele conversível, quem sabe um carro esporte, quem sabe uma motocicleta, um barco e você está em dúvida se você pode ou não fazer isso porque você sabe que a vida não é para sempre e que você não pode esperar ficar velhinho para não poder usufruir desse carro, dessa moto, desse barco, desse sonho de consumo. Então hoje a nossa conversa será sobre esse dilema. Desde já eu vou avisar que talvez eu seja a pessoa errada para dar esse tipo de conselho porque eu gosto de carro antigo, eu gosto de conversível, eu gosto de liberdade e aventura e há algum tempo um amigo na meia-idade, batendo a idade comigo, me procurou para se aconselhar a respeito de um desejo que ele tinha de comprar uma moto italiana carenada, eu não vou falar a marca porque não vem ao caso e ele começou a falar dessa moto que ela acelera de 0 a 100 em tantos segundos, tem tantas cilindradas e tem a potência assim assado, torque elevado, a moto excepcional e eu perguntei para ele você trabalha 12, 13 horas por dia, não trabalha? Sim, já trabalho 12, 13 horas por dia, às vezes 14. Cara, você vai em bar de vez em quando? Não, não vou não. Cara, você bebe pinga de vez em quando? Não. Você bebe cerveja? Não. Você joga sinuca? Não, cara. É da casa para o trabalho, do trabalho para a casa. Você não joga baralho? Não, não, não joga, Jean. Cara, deixa eu falar uma coisa para você. Você pula a cerca? Não. Cara, você tem certeza? Você não pula a cerca? Não. Cara, se você comprar essa moto, vai faltar pão na mesa da sua casa? Não. Vai faltar leite para as crianças? Não, não vai faltar. Você vai tirar dinheiro da bolsa para comprar essa moto? Não, também não. Então, amigo, vai lá, compra sua moto italiana, carenada e seja feliz. No fundo, era isso que ele queria ouvir, mas ele me procurou porque ele sabe que eu escrevo livros a respeito de educação financeira e mercado financeiro, investimentos em fundos imobiliários, em ações de empresas que pagam dividendos, em fiagos, mas ele se surpreendeu com a abordagem que eu fiz sobre o assunto, porque se ele não tivesse conversado comigo, talvez ele pudesse procurar a respeito desse assunto em canais no YouTube. E você sabe que, tirando eu, o YouTube está cheio de gente carismática falando sobre dinheiro, sobre educação financeira e às vezes são jovens garotos que sabem a respeito de tudo, parece que eles são perfeitos, não é mesmo? Então, eles sabem fazer contas e se tiver um vídeo falando sobre o sonho de comprar um carro antigo, uma motocicleta, de repente eles vão fazer as contas, vão pegar a calculadora e vão falar assim para você, ó, não é só comprar a motocicleta, você precisa comprar também uma jaqueta de couro, você precisa comprar o capacete, as luvas, você precisa comprar botas de cano alto para se proteger nos passeios de moto e você tem que saber que na estrada o café é mais caro do que na padaria do seu bairro. Então, tudo isso gera custos adicionais, você vai pagar o IPVA dessa motocicleta, você vai pagar a manutenção dela, troca de pneu e tudo isso vai representar uma bola de neve de custos para você. Você, ao invés de você comprar essa moto, você poderia colocar o dinheiro em cotas de fundos imobiliários, em ações das empresas na bolsa de valores, quem sabe fiagos, e depois de tantos meses, os juros compostos iam fazer você ter tanto dinheiro a mais. Gente, será que isso vai resolver a sua vida? É claro que eu defendo investimentos em ativos geradores de renda passiva, mas a vida não se resume a isso, a trabalhar, poupar e investir. A vida tem que ser vivida e, às vezes, você precisa ter momentos onde a razão fica um pouco de lado para você dar uma válvula de escape para as suas emoções. Nesse sentido, a moto não é só uma compra racional, é, sobretudo, uma compra emocional, mas que seja, desde que isso não prejudique a sua vida. Porque esses garotos fazem muito bem o papel deles, eles são populares, eles são convincentes, mas você tem que olhar para eles e perguntar, será que algum deles já trocou um pneu furado? Será que eles já trocaram uma resistência queimada de chuveiro? Será que eles já limparam uma caixa de gordura? Será que eles jogaram bola num rapadão e tomaram um soco na cara por causa de uma briga relacionada ao futebol? Será que eles já foram no baile de garagem? Será que eles já levaram um fora de uma garota num baile de garagem? Deixa eu confessar uma coisa importante para vocês. Pouca coisa dá mais vontade de vencer na vida do que levar um fora de uma garota bonita quando você é jovem. Muitos empresários milionários e bilionários, muitos estrategistas militares, muitos artistas, muitos cantores de rock fizeram o que fizeram em parte para impressionar uma mulher. Dante Alighieri escreveu A Divina Comédia para impressionar uma mulher. Don Quixote fez o que fez por causa da Dulcinea de autoboso, que a gente nem sabe se existiu. Então, meu amigo, se você está com as contas bem equilibradas e sabe que dá para investir numa motocicleta, num automóvel antigo, num conversível, faça isso, mas não faça só por você. Coloque a sua esposa ou a sua namorada na história, leva a sua esposa ou a sua namorada ou a sua companheira para dar uma volta no carro com você, faça mais, deixa ela dirigir o carro um pouco, deixa ela pilotar a moto um pouco, deixa ela comandar um pouco, porque ela vai se sentir incluída nesse seu sonho. E aí, quando você estacionar a máquina num lugar bonito, fala o seguinte para ela, se não fosse por você, eu seria um farrapo humano, que bom que você está do meu lado, porque eu vou continuar ralando muito para poder cuidar bem de você. E como você já é uma pessoa madura, você já viu algumas coisas nessa vida, você vai dar os devidos descontos para o que eu acabei de falar e vai tomar a sua decisão, porque a decisão a respeito dessas coisas é somente sua e de mais ninguém. Continue investindo em ativos geradores de renda passiva, mas não faça só isso. Viva um pouco, porque a vida passa rápido e não é pecado você realizar sonhos da sua juventude de vez em quando. No mais, um grande abraço e até a próxima! Música 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 Música